Bom dia galera, beleza? E aí terminamos a vacinação ontem Do gado Agora vamos dar um repasse no gado Ver se está tudo beleza Teve apartação de desmama Aí vamos ver se está tudo beleza Dar uma volta, um giro Dar uns boizinhos que estão engordando também Está aqui com a Pandora, né Pandora? Está riada Uma égua nova Já está prendendo a lida Pandora Está de boa, né Pandora? É, bichona aí Vamos que vamos Valeu, até mais Oh Peguei a vacada Vamos passar as roupas de baixo Agora égua, bora 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 Oh Boa noite. Tchau. 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 Será que não dá para separar esse portão aí? Não pode deixar a grana entrar. Não, ele deve laçar ele aqui, amarra e abre ali e solta os outros e segura ele. Olha o trem novamente. Aí galera, na cura do búfalo, ó. Bichinho, velho, marrudo. Você está brabo. Calma, bichinho. Calma. Já mansou. Olha lá, a mãe do bicho está braba. Ó. Uma feminha, coisa mais linda, ó. É massa, hein? Ó. Ó. Olha isso, ó. Olha. Cuidado. Pegou? Olha o resultado aí. Mansa que é um... Mansa que é um cachorro. Só rasga as carças, ó. Aí já veio a tropa aí, ó. Calça nova. Ó o búfalo macho. Tamanho da criança. Ó a mãe dele aí. Olha azul. Coisa linda. Ó. Ó o búfalo. Se tivesse o celular aqui, eu ia pesando. Hum. Dá para soltar? Pode soltar. Vai bichinho, vai. E aí? Ó. Não dá pra soltar. Ó. Só acordar. Ó. Ó. Tchau, tchau. Tchau. Olha o frangão caipira, dá uma olhada aí no bichão. Solto. Bora lá soltar os búfilos. Já foi curada a bichinha. Agora é só eles irem para o pasto. Está ligando a mangueira. O búfilo macho. Aqui lá é um macho. Para cá é espêmea. Um animal muito bonito, hein? Boba. Vamos, Boba. Bora, Boba. Bora. Bora. Simbora. 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 Será que os bichos gostam de água? Tá bravo. Vambora. O bicho, o que é isso? Vamos lá. Bicho. Bicho. É bom. Obrigado.